Opa mano, estamos aqui com a parte do vídeo pessoal e novamente que estamos aqui no nosso capítulo de Hardcore E dessa vez eu não tô com o Jabuti porque galera, eu precisei trazer alguém experiente no PVP pra me ajudar a fazer Tô aqui com o Pedro galera Oi, oi, tudo bom? Oi, 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 oi Mano, eu falei que trouxe alguém experiente no PVP, o moleque até surtou, velho Pedrinho, vem cá, seca o chegue e vem até mim Pedro? Com a melhor parte eu caio do nada, gente, eu caio do nada Aí mano, já vai começar morrendo no Hardcore É verdade, Hardcore, não bate em mim não O que você colocou esse bloco aqui? Esse bloco, não sei por que Ó Pedrinho, eu vou te dar isso daqui de presente Isso aqui Que isso? Isso aqui Olha, 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 olha que delícia, mano Você já tem peito até ative, gente Vou combar, vou combar Pera aí que eu vou te dar mais um presentinho aqui Eu vou ter que fazer uma calcinha pra você Oi gente, eu não consigo entrar aqui, alguém me ajuda O que você tá conseguindo entrar? Láudia, tá com a espada na mão? Tem um botão aqui do lado, se você não viu, né? Na verdade, eu não vi o botão, gente Puta, meu Deus Ó, galera, olha só o cara que eu trouxe comigo no Hardcore Faz tempo Faz tempo É, hoje Pedrinho, então, ó, ó, só vou te mostrar Vem aqui, vem aqui Porque eu sei que você não acompanha os Hardcore, né? Porque você, né? Só faz o seguinte, Pedrinho Se a galera gosta de Hardcore, você tem que fazer o que aqui no vídeo? É o like Deixa aquele gostei, galera E, Pedrinho, aqui é o canto dos inscritos Quem quiser aparecer aqui, sabe o que tem que fazer? Que isso? É Que que é isso aqui? Mano, a gente já matou o Ender Dragon, filho Mas o bicho mexe ali, ó É, só apertar aquela alavanca, ó Se você não sabe, ó, ó, ó Caraca, que da hora, mano Dá pra deixar ele com a boquinha fechada? Desculpa, gente Eu sei, eu jogo Minecraft, mas não sabia dessas coisas, não Desculpa, gente É, ó, Pedrinho PVP aí E, Pedrinho, então Esse é o canto dos inscritos Que pra aparecer aqui É só flodar aqui nos comentários frenético O seu nick ou o seu nome do Minecraft Que daí o Mano Pó Todo capítulo vem e coloca duas pessoas aqui Demorou? Ok, ok Então, e aqui, ó Olha só o que já tem pronto aqui, praticamente Posso ativar? Vou pegar ali a alavanca Não, não Vai ativar E aqui é a nossa fazenda E aqui, ó É o rostorante Aqui, ó Por que rostorante, mano? Que isso, mano? Rostorante Eu vou falar rostorante Rostorante Então, agora, agora Venha comigo Venha, bichinho Venha Hoje é pra ir Venha cá, a gente vai, ó Aquele coco Eu, mano, tô morrendo de fome, velho Mas faz parte Faz parte Pra onde a gente vai? Ó, a gente vai ali Pra armar Pra armar XP Porque, galera A gente vai começar A se preparar Pra assassinar Aquele Wither É porque eu e Jabuti A gente descobriu Que nós estamos muito fracos, Pedrinho Né? Tá muito fracão? E o Pedrinho vai ser nosso reforço Pra matar o Wither, mano Ó, que delícia Mano, daqui a pouco Eu vou chamar os Galudos Tudo, galera Pra vir aqui Matar o Wither Aí Não esqueci dessa parte, né? Mano, eu vou te dar uma espadada aqui, ó Ó, ó, ó Não, não, não Calma aí, calma aí Vou fugir aqui, gente Falou Aí, aí Agora só Tem que esperar os esqueletinhos cair Será que tem esqueletinho pra vir aqui? Será que tem? Cadê? Esqueleto Galera, eu voltei aqui, ó E já As esqueletadas Já tá tudo aqui, ó Eu já tava batendo nele aqui Caraca, que isso, mano? Que barulhita, mano É muito barulhita, mano Esqueleto, ó Esqueletado, ó Só tá tomando Só vai tomando E os itens... Você tá pegando todos os meus itens Eu não peguei nenhum item É, ué Então, galera Aqui, ó A gente vai ficar boladão E a gente tá juntando o XP, Pedrinho Ó, eu já tô... O que tem aqui, Pocão? Você tá com quanto de XP? Eu peguei ali no canto Eu tô com quatro Caraca Vai matar esqueleto, vai E, galera Tem esqueleto aí? Tem, tem um monte Então, vai matando eles aí Vai farmando Porque a gente vai construir A armadura boladona hoje, galera É sério Essa peça... Ele tá me matando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera, as peças dessa armadura Mano, é sério Ela só vai ter level... É level 31, o máximo, né? É, level... Não, é level 30, o máximo Level 30 Então, galera A gente vai tentar fazer Todas as peças das armaduras Com level 30, não é, Pedrinho? Caraca É quentão, hein? É quentão Eu acho que a gente vai ficar boladão Pra isso aqui Mas a gente vai tentar fazer A armadura mais forte do Minecraft Não moro, Pedro? Galera Eu que tenho que matar eles E eles tão se matando Galera, a gente deu uma passadinha lá Pra buscar comida Porque o negócio tava ficando complicado Tava quentão, né? A fome tava batendo E o Mano Pó tava falecendo Ó, rimou, moleque Só sei que spawnou, hein? Só sei que spawnou É boa, gente Tipo, deixar de boas assim, véi Spawna muito Ó, ó Caraca, deixa eu ver Vem até itens, véi Vem até itens Que eu pedi, ó, pra você, ó O capacete índice Esse capacete índice, ó Esse capacete índice, ó Esse capacete índice, ó Esse capacete índice, ó Vai ficar pra mim pra sempre, véi Vai, deixa eu pegar aqui, mano Mano, essa espada de Dima não gasta, velho Isso que eu acho impressionante Aqui, ó Vai lá Eu acho que você tem que dar 40 hits pra... Meu Deus! O quê? Armadura de Chain, mano É muito bom, véi Armadura de Chain, véi Ah, mas não é melhor que de Dilma's Não, é óbvio que é, não É outro nível Fica quieto, Pedro Vou te dar uma machadada, véi Não faz isso não, vou morrer Aqui, pronto Mano Tô com um de vida, tô com um de vida Sério? Não Ah, vai cagar, mano E eu caio na dele ainda, véi Ó, eu só tenho um arco Eu tenho muito... Dá pra fazer muita bone meal Tenho muita flecha Tá, tá, tá Tá quentão, tá quentão Tá ficando quentão, moleque Mas vamos subir? Vamos subir lá Você tá com quanto de XP? Eu tô com 7 E você? Caraca, tô com 52 Ah, pouquinho, eu sei, hein Tá pouquinho Eu tenho mais que você, hein 7 é mais que 50 Ah, claro, claro Você aprendeu a contar desse jeito, não Aqui, ó Zumbizão Toma Toma a combada Ai, ai Meu Deus, o maior zumbi do planeta Aqui, ó Aqui, ó Esse zumbi é muito gigante Vou morrer pra esse bicho Vou morrer, meu Deus Ai, meu Deus Esse bicho é muito forte Meu Deus Mano, vai Eu fiquei intenso Eu fiquei atingindo Ah, vindo outro aí, vindo outro aí Olha lá Só ficar de frente com ele, ó Ó, ó, ó Aê, Pedro, ajuda Calma, calma Ajuda Calma, calma Matei, matei Pode ficar tranquilo Caraca, mano Calma, você já viu isso daqui, ó Omochoridam, ok O que é isso, Pedro? Tá quieto É que eu matei, eu matei a galinha Cadê você? Cadê você? Vou subir Um, dois, três Ah, pum Subi Agora, Pedrinho Nós vamos fazer, pelo menos, o peitoral Ai, oita Ah, a psique era você, velho É, ó, viu? Deixa eu ver aqui onde estão essas coisas É... Cadê? Bancada de encantamento está onde? É, eu não sei onde está a nossa bancada de encantamento Eu não sei Calma aí, calma aí Eu vou procurar Bancada de encantamento Será que está aqui em cima? Tem um bagulho de lava ali Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui em cima Tem villager aqui? Não, não está aqui em cima O jabuti deve ter guardado isso em algum lugar Porque só Deus sabe onde o jabuti guardou Você quer que eu faça um aqui? A bancada de encantamento Não sei se tem itens Tem cana de açúcar, dá para fazer livro, eu acho Aqui, deixa eu ver Deixa eu ver se dá para fazer livro Eu tenho que achar onde eu já... Mano, eu já devo ter olhado essa bancada de encantamento? Tem obsidian? Obsidian, não, mas dá para a gente fazer Ih, my friend, tem obsidian não Dá para fazer obsidian Deixa eu guardar isso já aqui, né? É, eu vou guardar isso daí também Aqui, ó Meu Deus, é muito item, mano Então, galera, o que eu e o Pedrinho a gente vai fazer? A gente vai juntar alguns itens E vai pegar a lava lá embaixo na nossa mina E daí a gente vai fazer mais uma bancada de encantamento E a gente volta boladão Porque vocês já viram eu fazendo isso, né, Pedro? Fizeram a estrutura aqui boladona E, Pedrinho, pode pôr... Cadê o Pedro? Oi, estou aqui, estou aqui Ah, tá Põe o Paranóia aí que eu vou dar uma enfeitadinha aqui Para ficar bonito Ih, eu esqueci Esqueci o quê? Deixa eu te fazer Sério? Eu estou brincando Ah, mano, vai... Mano, não sei porque eu caio na dele ainda, velho Prontinho Ó, bonito Não, não pode colocar aqui não Não, aqui não pode colocar não Não pode? Não pode, é Você vai ficar triste, né Mas não pode não Por que não pode? Porque ele atrapalha para esse item aqui Esse daqui vir Ah, tá Entendeu? Eu posso por aqui? Pode, pode, pode sim Então, aqui eu posso também? Não, não pode Por quê? Não, aí pode, aí pode Vai cagar, Pedro E eu vindo e dou atenção para ele, galera Mano É brincadeira, galera Calma, vocês estão querendo brincar Aêêê É aqui, ó Galera, olha só Aqui já está a nossa bancada de cantamento Tudo bonito Tudo saudável E eu esqueci de pegar os dimas lá embaixo Então eu vou pegar os dimas Vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar Tá, tá Você não sabe nem onde está? Achei, custa isso aí Aqui, aqui, aqui Falando isso eu vou pegar umas flechas Que é a bancada de cantamento De... Eu gosto de flecha A coisa tem? Oh, eu gosto, né? Fazer o quê? Cadê tu? Estou subindo Calma aí que eu tô subindo, aguenta firme. É que aqui o elevador tem muitos andares. Mano, dá da hora voar, velho. Eu depois vou fazer o voo rasante. Voo rasante? Voo rasante. Cadê? Cadê tu? Cadê tu? Tô aqui, tô aqui. Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Peguei 30 diamantes. Caraca, não tem tudo isso não? Tô brincando, peguei 7. Cadê? Dropa aqui pra mim. Aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar as 7. Agora a gente tem... O que você vai fazer, mano? Pedro, eu preciso demais. Sério? Vou lá pegar. Vou fazer um parkour aqui, ó. Você não pegou tudo? Eu não sei. Ai, ai, Pedro enrolado. Então, galera. Faz um corte, a gente já volta. E o último... Já tá voltando, Pedro? Eu já tô voltando. Caraca, ele é rápido demais. Então a gente vai voltar mesmo, não vai ficar aqui. Sobe. Tô subindo. Vai logo. Não, não bate, não. Volta. Vai, dá aí. Aí, ó. Dá as dimas, dá as dimas. Foi. Dá as dimas. Agora eu venho aqui. Vou fazer isso. Foi todos os diamantes, todos. Todos os diamantes. Ó, esse peitoral a gente vai dar pro jabota. Porque... Mano, o cara não tá aqui, a gente vai dar peitoral pro cara. Puta, eu esqueci do lápis lazuli, Pedro. A gente vai ter que minerar mais, Jesus. Ai, meu pai! Galera, eu e o Pedrinho deu uma minerada aqui. Ó, a gente achou o lápis lazuli aqui, moleque. Já vamos pegar pra vocês darem aquela olhadinha. E ali, galera, a gente fez um caminho de rato. Aqui, ó. Ai, meu Deus, deu o caminho de rato. Cadê o caminho de rato? Aqui. Cadê o caminho de rato? É... Não... Aqui não. Aqui, moleque! Então, galera, pegamos um lápis lazuli. Quantos? Deixa eu ver quantos tem. Tem... 29. Eu tenho três aqui, assim, que eu acho que eu peguei o resto aqui. Daí, daí, daí. Cadê? Aqui, ó. Daí, daí. Então, vamos voltar pra lá, Pedrinho, porque agora a gente vai dar aquela encantada... Hummm... Hummm... Quentíssima, velho. Aquela quentinha... Onde você vai, mano? Onde que é, né? É aí? Ele tá certo. Mano, eu já tô perdido aqui embaixo, velho. Não, também é o tamanho do bagulho, né, mano? Mano, isso daqui é eu e o Jabutinho tentando pegar diamante. Quer ver que aqui, ó, duvida que eu sabia que era aqui. Vai, sobe. Não, eu vou morrer, não faz isso não. Não é morrer, não. Você tá vivo. Eu vou ficar olhando pra você. É engraçado essa carinha. Eu tô vendo você. Carinha dele. Mano, eu já parei de subir, velho. Sério? Dá uma ideia. Tô sem as mãos, velho. Ó. É automático? Não, é não. Por que eu tô subindo? E você prendeu ali. Não, não é por aí não, Paco. Sobe mais. Aí, boa. Ó, tem uma galinha aqui. Não dá. Não, eu não mato ela, não. O quê? Não, ela teve um ovo. Ela não fez nada, o ovo. Olha, ainda bem que você não deu um filho pra ela, senão ela vai ficar chateada. Aí? Ela é única, ela é única. Ela tá chovendo, tá chovendo. Chovendo. Tá chovendo. Chuchu, chovendo. Oxi. Mano, eu acho que eu vou dar aquela voada espetacular daqui a pouco, viu, velho? Porque... Ah, eu queria ter melitra, mano. Tá precisando dar aquela voada, mano. Eu gosto de ter melitra. Aqui. Ó, agora é a sorte, galera. Vamos tentar fazer o peitoral mais forte, mano, que existe, velho. Ah, mas eu acho que da pra saber, na nova atualização, da pra saber qual que você pode pegar. Ó, Thor 1. Não quero. Thor, não quero. Eu não quero Thor, velho! Delícia. Tá vindo Thor 1. Sério? Thor 1 Breaking. Calma aí, quer que eu tente? Tó, tenta aí. É, mas se eu falar... Calma aí. É, eu tenho 8 de level. Calma aí. Só pra testar aqui. Porque eu acho... É, eu tenho só 8 de level, galera. Ah, então não dá aqui meu peitoral, que 8 de level não tá legal, não. Não adianta, não, mano. Tá legal, não. Mano, e tá... E o negócio não zera, não? Olha lá! Thor 1 vai comer... Ah, mano. Eu quero outra coisa, velho. É, é fogo mesmo, velho. Será que a gente... Tem que ter uma Protection. Não, vai mexendo aí. Tem que ter uma Protection, velho. Não, eu quero Protection. Protection. Como faz pra zerar isso daqui, velho? Tirar aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Não, é só você ficar mexendo no lápis lazuli. Ao invés da... Da... Do peitoral. Não, não dá. Não tá mudando, não? Não, espera aí. Ó. Toma pra você. O quê? É sério que você fez isso, mano? Toma pra você. Pra... Pra ver se eu gastava e mudava alguma coisa, mano. Nem da... Cadê? Eu amo em couro. Ai, não, mano. Só velho. Um Break 3. Oh! Oh! Nossa! Mano... Colocou? Olha só isso. Olha só isso. Nossa, velho! How's it going, bro? My name is PewDiePie. Toma aqui, ó. É esse daqui, o seu. There. Não, é o outro daí. Tu quer roubar? Quer roubar? Tá atirando. Tu tirou dano. Não, tadinho. Ele vai chorar. Aqui, ó. Mano. Protection 3 e um Break 3, mano. Já estamos começando a ficar boladão. Essa vai ser uma armadura pro Jajal, Pedrinho. Então, galera. Ó. Vocês gostam, mano. Eu vou dar aquela voadinha. Né? Vou dar aquela voadinha, Pedro. Ai, você cai e morre assim. Não faz isso, não. Se você cair e morrer, eu vou ficar bem triste. Coloca o peitoral. Coloca o peitoral. Na moral. É sério. Não faz isso, mano. Se você errar... Ai, meu Deus. Tô com medo, velho. Ai, ai, ai. Cai por aqui, na moral. Pelo amor de Deus. Tudo por aqui. Não morre. Eu vou tentar aterrissar lá na piscina, velho. Só fazer. Mas consegue. Você tem certeza que você vai dar GG? Hã? Você consegue dar GG mesmo? Não. Eu não sei voar, velho. Ai, ai. Pô, você joga aqui. Por aqui, velho. Pra não dar problema. Onde? Por aqui, pra todo mundo morrer. Aqui em cima desse bagulho. Uh! Ha! Mano! Eu tô... Pedro! Talvez eu oito de dano, velho. Você jogou reto. Você jogou com boca na cabeça. Quase morri, velho. Eu não ouvi o barulho. Eu falei pra você. Não faz isso. Mano, me estoque. Então, galera. A gente vai pegar o nome dos dois inscritos desse capítulo. Já deixa que ele gostou e boladão e a gente já volta. Vai! Então, galera. Logo após... Mano, quase faleci, mano. Ia ser muito engraçado. Pedrinho, põe aqui, ó. Ó, ó. Eu coloquei... Eu vou pôr aqui embaixo. E você põe aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui em cima? Embaixo. Ah, em cima? Embaixo. Não me engano. Vai, vamos. Vai, galera. Ó, eu vou colocar a Isa 22, mano. Ela flodou muito, velho. Flodou muito, muito. Então, Isa, seu nominho bonitinho tá aqui. E põe o... Qual é o nome do Pedrinho? Qual que é o nome do Pedrinho? Vamos ver. Eu não sei. Pronto. É a Jenny. É a Jenny Pérez. Então é isso. A Isa 22 e a Jenny Pérez. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo e comentado. Então, galera, se você quer aparecer aqui, é só flodar aqui embaixo nos comentários o seu nome e o seu nick do Minecraft. Né, Pedrinho? É, mano. Floda assim, tipo... Então é isso. Um forte abraço, mano. Já estoura aquele gostei. E... Falou! Falou! Tchau!